Leis de Newton, a teoria da evolução, a hipótese dos multiversos, afinal, qual a diferença entre uma hipótese, uma lei e uma teoria? E aí, cosmólogos, tudo certo? Aqui me fala, ouvindo o canal Singularidade, e esse daqui é mais um vídeo esclarecendo como funciona a ciência. Hoje nós veremos a diferença entre uma teoria, uma hipótese e uma lei, que basicamente são ideias científicas com uma validade e uma função um pouco diferente. Primeiramente, nós teremos que definir o que é um fato científico. Um fato científico é uma coisa inquestionável que acontece na natureza. Toda vez que eu jogar um objeto, ele cairá em direção ao chão. Isso é um fato inquestionável, sempre acontece, aconteceu e acontecerá. Agora, as hipóteses, leis e teorias são abordagens que tentam explicar esses fatos científicos, esses fenômenos invariáveis que acontecem no universo. Vamos começar com uma hipótese. Uma hipótese seria como uma ideia, só que uma ideia mais embasada cientificamente. Uma hipótese precisa ainda ser testada e falseável, ou seja, uma ideia que ainda não foi comprovada ou ainda não foi refutada. Uma boa hipótese propõe testes para testar a sua validade. Por exemplo, a hipótese das supercordas. Essa é uma hipótese que diz que tudo no universo é feito de pequenas cordas, pequenos sinuamentos de energia. Essa ideia faz previsões de determinados eventos. Ela, por exemplo, diz que se nós colidimos partículas, é possível que nós encontramos partículas como, por exemplo, os gravitons. Então, se nós encontrarmos os gravitons, significa que a hipótese provavelmente está correta. Uma boa hipótese, então, propõe testes a serem feitos e é falseável. Mas, como toda hipótese, a hipótese das supercordas ainda não foi comprovada. Quando uma hipótese é provada, ela se transforma em uma teoria. Uma teoria científica tem um significado totalmente diferente do que o significado cotidiano. No dia a dia, quando nós falamos que nós temos uma teoria, significa que nós temos alguma ideia sobre algo. Uma ideia que pode ser tirada totalmente atrás da orelha, como, por exemplo, a teoria da Terra plana, a teoria da Terra oca, a teoria da Lua oca, enfim. Já na ciência, o significado de teoria é de uma hipótese comprovada. Uma ideia bem fundamentada que, através do método científico, através de vários testes, se provou correta. Uma teoria é um dos maiores graus de credibilidade de uma ideia científica. As teorias são testadas no decorrer dos tempos. Por exemplo, a teoria da Relatividade Geral foi proposta em 1915, mas ela é testada até hoje e já foi comprovada por inúmeros testes, como, por exemplo, as ondas gravitacionais, o experimento de Michel-Somorley, relógios atômicos de aviões, enfim. Uma teoria na ciência altamente respeitada. Por exemplo, a teoria da evolução é igualmente válida à teoria da Relatividade Geral. A teoria de evolução por seleção natural de Charles Darwin é basicamente um fato científico. Acreditando ou não, o vírus da gripe evolui ano após ano e, assim, é preciso de uma vacina basicamente anual para combater esse vírus. As teorias são embasadas por fatos científicos e por testes ainda mais rigorosos, como, por exemplo, a teoria da deriva continental de Alfred, ou mais conhecida como Pangeia, não é somente uma ideia de tirada de trás da orelha. A ideia da Pangeia é que, no passado, todos os continentes formaram um grande continente chamado Pangeia. Wagner ficou intrigado por ter visto que fósseis da mesma espécie de uma samambaia, que estava extinta, foram encontrados dos dois lados do Atlântico. Ainda mais curiosas foram as descobertas de fósseis dos mesmos dinossauros nos dois continentes. E por que se encontraria o mesmo padrão exclusivo nas camadas de rocha no Brasil e na África do Sul? E mais, em quais circunstâncias as plantas tropicais poderiam ter florescido nas planícies congeladas do Ártico? Wagner concluiu que havia apenas uma solução lógica para esse enigma. A existência de apenas um supercontinente na Terra. Ele o chamou de Pangeia. Quando Galileu disse que um martelo e uma pena cairiam no vácuo à mesma velocidade, os físicos não aceitaram isso como uma verdade absoluta e suprema. Eles elaboraram testes. Por exemplo, os astronautas da missão Apolo 11 literalmente fizeram esse experimento. Eu vou descer dois aqui e, provavelmente, eu vou acelerar o fundo ao mesmo tempo. Como é isso? Ah, mas... Então os astronautas na Lua jogaram uma pena e um martelo e viram que a ideia de Galileu realmente estava correta. A Estação Espacial Internacional foi construída para ser realizados diversos experimentos com baixa gravidade para comprovar várias ideias, como as ideias de Galileu. Então jamais confunda uma teoria com uma ideia tirada de trás da orelha sem nenhum embasamento científico. Então se alguém dizer que a evolução é somente uma teoria, diga ela que ela está certa, porém, a teoria na ciência é totalmente diferente do que a palavra teoria que nós usamos no dia a dia. Mas, então por que essas teorias não são consideradas como leis? Uma teoria e uma lei são igualmente válidas. A diferença é que uma lei descreve um fenômeno. Por exemplo, a lei da gravitação universal diz que existe uma força de atração entre os objetos. Ela descreve a existência desse fenômeno. Por exemplo, a primeira lei da termodinâmica descreve a existência do fenômeno de a energia sempre se conservar. Ela não descreve o porquê disso acontecer. A lei da gravitação universal também não descreve o porquê os objetos são atraídos. Então uma lei, ela descreve basicamente a existência de um fenômeno, não exatamente por que ele acontece. Por exemplo, a teoria da relatividade geral de Einstein, que é uma teoria, ela descreve como a gravidade funciona. E já a lei da gravitação universal de Newton só diz que a gravidade existe e ele realmente não sabe como ela funciona. Então jamais uma teoria como a relatividade geral será considerada como uma lei. Jamais a evolução será uma lei. Porque uma teoria e uma lei têm funções diferentes no meio científico, mas elas têm basicamente a mesma validade. Então é isso. Uma hipótese é uma ideia que precisa ainda ser confirmada. Uma teoria é uma hipótese que já foi confirmada por diversos testes e que consegue descrever uma ampla quantidade de fenômenos. Já uma lei também passa pelos mesmos rigores de verificação científica. Ou seja, ela é tão válida quanto uma teoria, porém ela descreve a existência de um fenômeno, não exatamente por que ele ocorre e como ele funciona. Então é isso pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, dê o seu like. Comente aí nos comentários caso você tenha alguma dúvida ou alguma sugestão. Siga o Singularidades nas redes sociais, tem um Facebook, tem um Twitter. Se inscreva no canal para não perder um vídeo como esse. E é isso galera, até o próximo vídeo e falou! Tchau! Tchau!